Nothing more for you Programa Variedade mais uma vez aqui na Morena Hoje no dia do show do grande cantor nacional O cara tem vários sucessos Léo Magalhães No Programa Variedade na Lua Morena Com Léo Magalhães Pra você Dona Zosa feliz com o resultado Léo Magalhães Cantor nacionalmente conhecido e aqui pisando o palco da Lua Morena Olha, o sol tá maravilhoso É o que a gente tava esperando O público maravilhoso da Lua Morena A Lua Morena agradece todo mundo que vem E tá preparando a Roberta Miranda E é o que a gente tem aqui Falou da Lady que tá aqui curtindo o show Tá gostando do show? É fã do Léo Magalhães? Muito! Amo ele de paixão, o Léo Magalhães, super fã, amo demais, apaixonado, o show tá ótimo, maravilhoso! E alguma música que marcou pra vocês, ele? Muito! Melhor show, o Léo Moreno, o melhor! Eu continuo aqui na Léo Moreno, hoje no dia do show do Léo Magalhães, pela primeira vez aqui na Léo Moreno, mas em Cuiabá, você já tá sempre aqui, você é quase um cuiabano, né, como o Zé de Camargo fala. Há mais de 10 anos a gente faz show aqui nessa cidade maravilhosa, no estado, a gente fez agora quinta e sexta no interior, e agora que sabadão aqui na capital. Exatamente, como que estão os projetos aí? Agora a gente voltou da pandemia, né? Dessa pandemia, exatamente. Agora a gente tá com a agenda muito cheia, graças a Deus, voltando a fazer o que a gente gosta, que é cantar, vamos começar a gravar algumas músicas aí, continuar a nossa carreira que a gente fez durante os últimos 20 anos e continuar cantando pro nosso público. Exatamente, espero que você realmente possa realizar todos os seus sonhos e objetivos, a gente já tem que estar feliz e estar vivo, né, Léo? Com saúde, acho que isso que é mais importante. Com saúde e vivo, o importante é que a gente saiu dessa pandemia com muita saúde, graças a Deus, perdemos muitas pessoas especiais, Muitas pessoas especiais, mas graças a Deus a gente tá vivo pra cantar pro nosso público. Exatamente, pra cantar pro nosso público, ele vai cantar agora pra vocês aí, deixa a mensagem pra galera que tá assistindo o programa hoje em casa, curte seu trabalho, por um motivo ou outro não pode estar aqui, mas vai curtir agora através do nosso programa, Variedade, vai pra todo o estado de Mato Grosso. Vou mandar um beijo pra todos vocês, toda a galera do Mato Grosso, a gente vai fazer um super show aqui, a próxima vez a gente conta qualquer show do Léo Magalhães. Beijo. Como é que é o alô? Alô, fala comigo. Alô, fala comigo, bebê. Eu continuo aqui, o lado grande Léo Magalhães, aqui na Lua Morena, pra você. Música 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 For you